Marques vence na MotoGP, Wolf fala sobre pressão em cima de Antonelli, Vassour indica que realmente houve desavença, desavença não, mas uma discordância entre ele e Adrian Newey, enquanto a McLaren já dá indícios de que vai sim fazer uma mudança nas regras papaya para que Lando Norris seja beneficiado, vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais de todas as equipes e pilotos, 100% algodão não encolhem lá na Paddock BR, em compras acima de R$199 você ganha um chaveiro de metal, é por tempo limitado, lembrando que você pode parcelar sem juros no cartão e tem o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, link na descrição. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os melhores lançamentos estão lá, não perca essa oportunidade, entra pelo link aí na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos MotoGP durante o final de semana agora, né, eu tô gravando obviamente no domingo, então neste domingão também tivemos MotoGP, Martin levou a sprint depois de uma briga com o Banaia, só que aí, sim, eu falo Banaia, Antonelli, vocês falam de outro jeito. No domingão as coisas foram um pouco diferentes na corrida principal, Mark Marques venceu a corrida, muito bem inclusive, andando bem na chuva, no seco, enquanto Martin cometeu um pequeno erro, vamos assim dizer, ao trocar de moto quando tava mudando a condução de pista e acabou não se pagando essa mudança, então ele terminou lá atrás a corrida principal, na 15ª posição, enquanto o Marques venceu, o Banaia chegou em segundo, então o campeonato tá ainda em aberto, com players importantes tendo resultados distintos. MotoGP é sempre muito legal, vamos ver se o campeonato permanece aberto efetivamente até o fim, e o Mark Marques vence de tudo quanto é jeito, né, ele é impressionante, não importa a moto, não importa a condição, o cara realmente é fera. Voltando para a Fórmula 1, Toto Wolff deu uma entrevista falando da pressão em cima de Antonelli, e o chefão da Mercedes admitiu que sim, há uma pressão muito grande, principalmente após a batida do Antonelli no treino livre da Itália, e enfatizou a importância de buscar um desenvolvimento gradual do jovem piloto, e apesar da falta de experiência, o Wolff também disse que o desempenho na categoria de base, ou nas categorias de base do Antonelli, traz confiança à equipe sobre suas capacidades futuras, então a Mercedes está sim confiando bastante no desenvolvimento do Antonelli, e deve usar 2025 para desenvolver o jovem piloto, para chegar a 26 no novo regulamento, quem sabe a Mercedes disputando mais à frente, o Antonelli já mais preparado para dar trabalho ao George Russell. Eu acho que a expectativa de todo mundo, até quem está esperando muito do Antonelli, é que 2025 seja um ano de altos e baixos, talvez ele faça uma ou outra apresentação muito forte, mas provavelmente vai cometer muitos erros, provavelmente vai andar bem atrás do Russell durante um período, então é um período de adaptação parecido com o que o Piastri estava passando no ano passado. É pelo menos o que eu espero, é a minha expectativa, eu não vou colocar algo irreal aqui, e falar que um moleque de 18 anos vai simplesmente chegar e já vai bater de frente com tudo e todos, são carros muito complexos, muito difíceis, desde 2017 os pilotos falam isso, que os carros ficaram um pouco mais chatos de pilotar, A adaptação é muito importante porque o piloto está saindo de uma F2 que não necessariamente é próxima da F1 em vários aspectos, então vamos ver, vamos ver o que vira o Antonelli no ano que vem. Vamos agora falar de Ferrari. Em entrevista, Frederico Vassor falou por que não assinou com o Adrian Newey, e o Newey lembrando que para o dia 10 agora, provavelmente teremos uma coletiva de imprensa da Aston Martin para anunciá-lo. Falando de forma bem sucinta, Vassor disse que sim, houve discussão de contrato, de termos, mas o Adrian Newey tinha ideias diferentes da dele, e talvez um dia possam encontrar um ponto em comum. Por que essa fala do Vassor é importante? Porque ela vai meio que confirmando aquilo que nós vimos dos rumores recentes, falando que o Adrian Newey queria mais poder nas tomadas de decisões, enquanto o Vassor falou, não, eu que vou ficar com o poder nas minhas mãos, eu não quero entregar tudo para você. Então, em tese lá na Aston Martin, o Adrian Newey vai ter essa possibilidade. Se o Vassor fez certo ou errado, eu acho que isso vai depender muito do debate aí, vocês podem debater aí embaixo, porque é uma questão que eu considero difícil de cravar uma resposta. O chefe de equipe, ele precisa ter autoridade, ele precisa ter poder para tomar as suas decisões e levar a equipe rumo àquilo que ele acredita ser o correto. Se o Adrian Newey chega na equipe e toma esse poder, o Vassor está ali meio que de enfeite. Por outro lado, você está falando de um Adrian Newey, não é qualquer cara. É o maior vencedor da história, é o projetista mais famoso e mais bem sucedido da história da categoria, então, pica aquela balança, né? Afinal, vale a pena ou não vale a pena você abrir mão para o Adrian Newey? O que a Aston Martin está fazendo em abrir tudo ali para o Newey? Vale a pena? A Aston Martin não tem um comando tão firme e forte como a Ferrari. Então, pode ser que dê muito certo, como pode ser que dê muito errado. Vamos ver o que acontece, mas a Ferrari tem um ponto muito curioso e eu não condeno o Frederico Vassor, não. Eu acredito que a lógica dele faz sentido. Ele é o chefe de equipe, ele precisa ter as coisas na sua mão, não pode simplesmente entregar tudo de bandeja, ainda mais numa Ferrari, para outra pessoa. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre McLaren. André Stella deu uma entrevista após o Grande Prêmio da Itália, em que ele já deu indícios de que a McLaren vai finalmente começar a priorizar Lando Norris após muita pressão popular, o pessoal está nas redes sociais xingando a McLaren porque não prioriza o Norris, etc. E o que ele falou? Stella está dizendo que o carro da McLaren está se comportando melhor do que eles esperavam em determinadas pistas, o que a gente já comentou aqui, e que eles estavam sendo muito cautelosos na sua abordagem como equipe e também na abordagem para os finais de semana de uma forma geral. Agora que sabem que o carro está funcionando bem em todo e qualquer tipo de pista, a McLaren está sim disposta, de acordo com o próprio Stella, a ser muito mais agressiva na sua abordagem, e ele ainda cita de forma clara que essa será uma arma muito importante, especialmente para o Lando Norris. O pacote deles, muito competitivo somado a essa agressividade, será uma arma muito importante, especialmente para a Lando Norris, na corrida pelo campeonato. Essas perguntas vieram na esteira da tal ordem papaya, que a McLaren deu, que basicamente, de acordo com o Zac Brown, é só você não bater, podem disputar a posição, mas não bater. Essa regra papaya deve ser alterada, então, pelos indícios que o André Stella está dando de pensar um pouco mais no Lando Norris para o campeonato mundial de pilotos. Vale lembrar também que Max Verstappen não vence, já tem umas seis corridas. Só que a diferença no campeonato não caiu muito, e isso acontece porque o Verstappen tem sido consistente dentro das possibilidades da Red Bull, e porque a própria McLaren, junto do Lando Norris, não buscaram, ou não souberam, melhor dizendo, aproveitar melhor as suas oportunidades. Ele poderia ter tirado aí, que eu me lembro de cabeça, pelo menos uns 15 a 20 pontos tranquilamente nas últimas provas, se tivesse aproveitado melhor as oportunidades. Então o campeonato estaria muito mais em aberto. O campeonato está aberto, o campeonato está, sim, ainda imprevisível, nós não sabemos, porque apesar do que aconteceu na Itália, o Lando Norris tirou do Verstappen a pontuação que já era esperada caso o Norris vencesse e o Verstappen chegasse em segundo. Então, ainda há possibilidade para o Norris. E considerando a crise da Red Bull, essa tal ordem papaya pode ajudar bastante, porque ele perdeu pontos para o Piastri também nas últimas provas, o que acaba sendo péssimo para ele e o Piastri, obviamente, não vai querer simplesmente abaixar a cabeça. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Informação e debate em um só lugar, lembra também de entrar no nosso canal de cortes, estamos postando muita coisa legal lá. Um grande abraço, valeu e falou!